Então, não é fácil, é um desafio muito grande, né? Ser mulher e mãe atípica também, porque tem os desafios de cuidar da casa, cuidar das coisas, eu trabalho também e cuido dela. Quando eu descobri o diagnóstico dela, foi em novembro do ano passado, assim que eu peguei o diagnóstico, mesmo sabendo já que ela poderia ter o espectro autista. Foi difícil para mim, foi um luto de primeira. Eu peguei e chorei muito no primeiro dia, mas durou só aquela noite. No outro dia já estava mais conformada com aquilo e eu continuei fazendo o que eu já fazia, que era continuar indo nas terapias, vindo aqui, né? Que é um lugar de acolhimento que sempre recebe muito bem. Não só ela com as terapias, que até acolhe a gente como mãe, né? A gente tem um espaço que acolhe a gente também. Então, eu continuo o que eu faço. Estimulo ela bastante, levo nas terapias, levo na neuro, depois das terapias, depois da intervenção que eu entrei. Mesmo até antes de ter o diagnóstico em mãos, ela já tinha o acompanhamento com os profissionais, né? Essa equipe multidisciplinar que já tratava dela. Fono, teó, é psicólogo. Eu com meus estímulos em casa e o tratamento aqui, ela teve uma evolução muito grande. Eu acreditava que ela não ia falar, né? Mesmo sabendo que a parte do cérebro dela da fala foi desenvolvida, eu tinha medo que ela não falasse. Hoje ela já fala, ela se comunica muito bem. Então, o comportamento dela mudou muito. Eu acredito que a Maria, ela vai evoluir ainda mais. Infelizmente, hoje, por falta de conhecimento, né? Eu ando sempre com colada em identificação, quebra-cabeça com ela no ônibus e tudo. Mas mesmo assim, eu ainda sinto olhares tortos. Então, tem sim o preconceito no ônibus, na rua, no shopping. Mas isso não deixa que eu desista da minha filha de não frequentar os lugares. Eu acho que minha filha pode sim em todos os lugares. Então, a gente continua indo no shopping, nos brinquedos, continua andando de ônibus, continua indo em vários lugares. Porque eu acho que ela tem sim que estar no meio da sociedade, tem sim que socializar com as outras pessoas, com as outras crianças, porque faz parte disso. Ela tem que aprender. Mas as pessoas têm que respeitar. Então, respeito é primordial para nossas crianças, né? Então, eu, como mãe atípica, peço sempre respeito para nossas crianças, nossos filhos. Respeito é fundamental.